Dengue, mais uma vez a gente vai falar sobre dengue porque é um assunto que é debatido, é um assunto que preocupa porque a gente sabe que é uma época de muita chuva e que os moradores, a população tem que tomar cuidado. Mas o pessoal da Endemias aqui do município de Rolim de Moura sempre estão cuidando, estão atentos a isso e constantemente é feito um levantamento sobre o foco de dengue aqui no município, que é o Lira. A gente vai conversar agora com o José Beltrão, que é o responsável aqui pelo Centro de Endemias aqui no município de Rolim de Moura e também pelo Lira aqui no município, que vai explicar para a gente como está a situação aqui no município. O Lira de janeiro deu 3,9, então está alto. Então quando você passa de 3,9, a gente tem uma alta incidência de mosquito, que pode, a possibilidade de transmissão é mais rápida. Novembro, nós fizemos, deu 4,2, então a média sempre está um perto do outro. O ideal é que nós teríamos um índice abaixo de 1%. Mas você vê que a infestação está alta, os criadores, a gente existe, existe muitos criadores, e ainda aponta, por exemplo, 49, quase 50% dos focos encontrados, dos depósitos, é lixo doméstico ainda, são plástico, entulho, sucata, então sempre ele está predominando. Então isso é um lixo que é encontrado dentro dos quintais. Então, por exemplo, falta um capricho dos moradores para baixar esse índice, porque você está encontrando mosquito, por exemplo, foco de mosquito e lixo doméstico, entulho, são esses depósitos que mais predominam no momento. E as fossas que, quando você encontra uma fossa, a incidência é muito alta. Então, depende do morador exclusivamente baixar esses índices. Nós estamos no período aqui, nós estamos em fevereiro, até abril ainda é um período de risco, que vai continuar subindo esse índice. Nós estamos tendo sorte de não ter casos de dengue, foi notificado, houve uma notificação agora em 2019, mas não positiva. 43 em 2018 também foram descartados, então a gente está tendo sorte de não ter, por exemplo, o vírus circulando, mas mosquito nós temos suficiente para transmitir, para causar uma epidemia rapidamente. Os proprietários desses terrenos baldios que façam a limpeza, para que uma vez o próprio morador comece a jogar lixo nesses terrenos baldios, e aí forma o depósito onde mosquito se cria, então aumenta o índice. Então, exclusivamente é de responsabilidade dos moradores. Aquela inspeção semanal, cada olhar, ver se não tem lata com água para criar o mosquito. Então, são pequenos cuidados que resolvem a situação. Não é que, por exemplo, não temos dengue, é por pura sorte. Você vê, o Brasil está estável. Você vê, mas, por exemplo, se chegar pessoas doentes, rapidamente nós temos mosquito aí para causar epidemia rápida. Não é que nós estamos, por exemplo, livres de dengue, não. A conta, por exemplo, é 3,9% alto, a incidência de mosquito. Doutrão, esse levantamento do Lira que vocês fazem, realizam, ele é feito de quanto em quanto tempo? Vocês estão sempre acompanhando, estão sempre buscando para que possa orientar a população. Geralmente são 3 a 4 Lira por ano. Nós fizemos em novembro, agora fizemos isso em janeiro. Provavelmente, antes de agosto vai ter outro, que é o período que termina a chuva, vai ter outro Lira. E, provavelmente, em outubro, novembro, a gente vai ter outro. São, na verdade, devem ser os critérios do Ministério da Saúde, eles que determinam quantos. Mas devem ser os três, já fizemos um agora, devem ter mais dois nesse período, agora até o final do ano.